Meus amores, eu tirei uma mensagem daquele livrinho Abrindo Portas Interiores, sabe? Esse aqui, ó. Eu falei Abrindo Portas Interiores, na verdade é o Livro das Atitudes. Esse livrinho aqui. Eu tirei uma mensagem pra gente na noite de hoje que eu queria compartilhar com vocês. E a mensagem se chama Tome uma Atitude Responsável. E a mensagem diz o seguinte. Mudamos o mundo ao mudar a nós mesmos. Para isso é necessário que sejamos responsáveis. A atitude responsável é altamente potencializadora quando respondemos ao que nos é atribuído. A partir de um centro de confiança e alegria interior. Esse centro transmuta o peso do dever ou de obrigação em leveza e habilidade para responder ao que a vida nos propõe. Agir com responsabilidade é se dar ao prazer de pôr em prática os nossos melhores talentos. E tem aqui algumas sugestões práticas para uma atitude responsável. Como a gente pode colocar em prática tudo isso que a gente está compartilhando nessa roda de hoje. E a primeira sugestão é... Assuma total responsabilidade pelo seu bem-estar. Você é uma pessoa muito talentosa. Assuma total responsabilidade pelo seu bem-estar. Você é uma pessoa muito talentosa. Sinta-se merecedor das magníficas dádivas de Deus. Segunda sugestão. Sinta-se merecedor das magníficas dádivas de Deus. Terceira sugestão. Faça uma lista dos talentos e habilidades que você tem. Reconheça as coisas que mais ama fazer. E sinta como eleve o peso da responsabilidade. Faça uma lista dos talentos e habilidades que você tem. Reconheça as coisas que mais ama fazer. E sinta como eleve o peso da responsabilidade. Quarta sugestão prática. Veja que direcionamento você quer dar à sua vida. Como você é responsável, toda experiência se transformará em rica aprendizagem. Veja que direcionamento você quer dar à sua vida. Como você é responsável, toda experiência se transformará em rica aprendizagem.